Música Mulher que fala muito, perde logo seu amor Mulher que fala muito, perde logo seu amor Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois E é por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois Homem acaba de enxergar, tá com fome A mulher tem que olhar pelo homem E é deitada em pé, mulher tem que trabalhar E é deitada em pé, mulher tem que trabalhar O rico acorda tarde, já começa a rezingar O pobre acorda cedo, já começa a trabalhar Vou pedir ao meu babá lorixá Pra fazer uma oração pra Xangô Pra porpa trabalhar, gente que nunca trabalhou Pra porpa trabalhar, gente que nunca trabalhou Papo pra 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 trabalhar, gente que nunca trabalhou Tchau, tchau.